Milhares de simpatizantes da lidera da oposição de Mianmar, Ang Sanzuki, aplaudiram a sua chegada à maior cidade do país antes de uma eleição histórica no próximo domingo. Este foi o maior comício para a democracia no passado recente do país, um momento histórico para a Prémio Nobel da Paz.